Como é ruim e relógio? Hust, hust É, e o Mike é o ultimo Eu sou ultimo Bom, a gente vai dar dicas básicas de como bichar esse negócio aqui Bichar Deixa eu matar na skinnive Bom, nas primeiras ondas vocês podem ficar aqui embaixo Que é fácil matar Claro, você não foi muito nu Porque eu já vi carinha morrendo 3 Dando as 3 vidas Em uma ronda só Acho que foi a primeira vez do Ghost Bom, já vamos começando pelas armas Eu tô com um rifle Que não parece um rifle aqui Que eu acho muito bom Pena que tem pouca bala Eu tô com arma que tem muita bala É, ele tem a vida então Eu tô com uma arma lixo Que não tem nem munição direito Bom, muita gente usa... Eu estou já com 47 Mostra Tem ele, nossa Ó o titã aqui É só ficar atirando no titã que você mata ele, tá gente? É, então As armas que mais usam são aí as MGs Que são tipo Mini Mi, M60 É... Rpk Elas são pra tancar mesmo Se vocês não ligarem pra vida Se vocês não ligarem pra vida Vocês vão com ela e tanca a porra toda Mas daí se você for mais experiente E não precisar De arma pelona Tu pode ir com um rifle E até SMG 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 recomendado é a Veresk E... Sim Só Veresk Só Veresk? Cadê a Cris? Cris não tira muito tanto de DMG É, nossa, Cris é horrível Vai lá A gente tem umas boiando aqui também Posso ver? Só dá headshot essa bosta E não achem que esse vai ser um vídeo só pra preencher buraco no canal A gente vai ensinar É que ainda tá na onda fácil, então não precisa nem falar muita coisa Ah, vocês são tão chatos É... Falando agora Esse vídeo não vai ser até zerar Eu vou cortar o vídeo Vou colocar as ondas mais importantes E essas primeiras... E na gravação eu vou tirar esse... Bom gente, eu tô tomando dano pra caramba Mas eu não tô ligando Só tu? Com licença, sou rico Eu tenho... Kit e... Kit médico Tem quantos? Ah, também tem Tem quantos kit médico? Agora Eu tentando atirar no Lorde Por isso que eu queria entrar na outra conta Na outra conta tem 22 kit médico Eu tenho 42 kit médico aqui Oh, não fica falando muita merda, senão eu vou ter que editar muito Desculpa tio Não, não merda tipo do jogo, mas falar de conta ou falar de hack ou... Nossa, quem vai falar de hack, cara? É... Pelo Mão de Deus O que foi? Falou que foi... O Lorde usa o hack Quem? O Lorde? Sai dessa Olha o hack dele, ó Tá com o No Recoil Tá com o All Tá com Speed Tá com o Fly Olha lá eu lá em cima lá, ó Olha lá o Lorde voando lá em cima lá ó Olha lá ele lá, ó Ele tá lá na lua, véio Eita! Ah, peraí, peraí! Gente, muita gente... Muita gente fica dizendo que... É, só que eles não tão vindo pra mim. Fica correndo em volta. Tô comigo, socorro! Vem cá, seu cotopo! Daí, esse branquinho aqui. Muita gente fica falando deles, mas fica circulando eles, que eles não vão te pegar. Só fica circulando e atirando, ó. Aparece que a AI deles, eles bugam e, ó. Eles seguem em frente, ó. Ó lá, eles tão tentando me pegar aqui. Mas vai pegar aqui nada, hein. Geral indo na arma branca, eu também vou. Eu gosto muito dessa arma, 9A91. Não... O spray dela é muito bom, cara, ó. Cê pode sprayar ela que... Sua mira não vai ficar bagulhando. Além de ser... Além de ela não ser fraca, não. E eu tô assim... Ah, o dragão também é boa pra caralho, véi. Tu mira na barriga e dá headshot. É, só que não é todo cotoco no mundo que pode gastar... 140A é uma arminha, né? É. São só os cotoco pro mesmo. Só os noob pro, né? É. Como dizem, todo VIP é tudo noob. É, né? É, né? É isso que eu ia falar. O cara é tirado do clã e fala isso. Não, mas ele diz porque... Depois que inventaram freebombis... É muito normal cê ver uma estrela... Tenente Colonial... É? É. É. É, daqui a pouquinho tá o crossfire todo de Marechal. Né? Eu não duvido não. Não vai ter nem porque ter mais patente no jogo. Poucos você viu com um skill da hora. Ó, alguém dá uma forca e acabou a bala. Aqui também. Eu vou lá carregar, só que eu tô sem paraquedas e eu tenho que pular na aguinha. Filho, eu tô com 120 balas. Mais 35. Aqui, deixa esse verdinho, peraí. Aqui gente, cês não viram antes? Ó, pode juntar um trilhão desses carinha aqui. Peraí, que eles tão seguindo outra pessoa. Aí. Daí ó, cê fica circulando eles, que eles não vão te pegar. É, claro que tá todo mundo junto aqui, por isso que tá me pegando, né? Ih, eu tô com um de HP. Morreu. Morreu. Eu tava com um de HP. Deixa eu ver se tem outra arma aqui. Peraí. Deixa eu colocar K. Pra mim que o cara tá. Empresta K. Esse modo é bom pra... Segurar o recorreo da K. Pra você aprender a controlar. É. Opa, kit médico. Ó, deixa um. Ah, eu tô sem kit. Ó, abriu. Opa, arma errada. Cê deu a K dragão pela K. Falava, eu trocava com você. É só pedir, cara. É empresto. Aí, eu consigo dar headshot sem tomar DC. É porque eu... Ajudei o Lorde, coitado. Peraí que eu tô sem barro. Tô com dois de HP, cara. Ai, socorro, socorro, socorro. Acabou de uma mala. Tô morrendo agora. Tô com dois de HP. Pronto, tô ajudando. Ah, 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 ah. Fica circulando aí, Lorde. Cês perde muita vida, velho. O Lorde tava tentando fazer isso. Pô, mas o pessoalzinho... Ah! Sobe, 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 sobe. Fica... Vai, 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 vai. Então, pessoal, eu esqueci... Ah, espalhou. E o Rust tá lá em cima, pô. Nos macaquinhos vocês fiquem... Fiquem perto do outro. Fodeu. Fiquem perto do outro, senão eles se dividem. Aí vai vir pelas costas e pro frente. O que não é bom. Ai, já deu merda. Vem seus putos, vem seus putos. Porque agora a parada ficou doida. É, eu vou mostrar melhor na onda 19. A gente vai mostrar melhor na onda 19. Mas não fiquem espreando como eu tô agora. É que agora eles tão espalhados aqui pra caralho, né? Fiquem dando tequinho na arma pra dar headshot neles. Vai na ponte, mas melhor. Então, ela também prefira a ponte. Eu atirando nos carinha que já tá morto. Alguém me ajuda aqui, socorro. Socorro. O desespero. Ah, droga. Eu tô com uma vida só. Deixa eu encher minha life. Tem suca. Na verdade são duas. Tão longe só que tá com duas. Está. Nossa, que português. Ah, quando eles estiverem vindo assim, de frente pra vocês. Dá tequinho na cabeça deles, não fique espreando. Ó o macaquinho atrás de vocês aí, ó. Valeu. 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 Deixa essa moleque aqui que me é chato. Aí eu travei, travei. É gente, eu tô espreando bastante aqui porque tá dando lag a gravação. Ai 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 ai. Ó, deixa um, deixa um, deixa pra carregar bala. Isso. Na onda 18. Deixa eu seguir um monstro ali. É, deixa o verde. Oh. O que explode? Não ó, tem o verde. Era isso. Ah, explodiram ele. Quando vocês puderem, ajudem seus amigos que tão em apura. Não fica correndo que nem retardado fugindo dos monstros. Isso não dá ponto e não agida em porra nenhuma. Na onda 17, 19, tentem ficar tudo junto e não um na frente do outro. Né? Isso atrapalha. Tipo como eles tão agora. Nossa. Fiquem dando tequinho na cabeça deles, ó. Pronto. Só que juntou outra bomba aqui e deu um spray. Ah, meu pane. Me cercaram, velho. Alguém tem uma grenade aí? Eu já gastei a minha. Legal, eu joguei no nada. Tá aí. Mata os de cima lá, ó. Falta um. Ah, vai faltar um. Matei, matei. Fala disputa. Boa! Valeu. Já ganhamos mais 10 mil. Vai te dar uma porrada. Vai te dar uma porrada. Eu pensei que a gente ia tomar DC. Tem tela em cima. Fica na autogater. Ele voando ali, ó. Vai te dar uma porrada. Vai pegar esse maluco agora. O sangue dele não acabou. Ah, eu tô na par atrás dele. Bom, na Onda 20 é só ficar atirando no... Nesse trouxa aqui. Eu não sei o nome. Esmagador. No NA tinha outro nome. Dá pra fazer aquele esqueminha também. De ficar circulando. Pra ele não te pegar. O Mike só eu vou ficar aqui Que nada, o Mike tem fichinho É, mas eu sei que o Mike não gosta de mim Se eu morrer ele vai ficar rindo de mim Não vai gastar fichinho Ficha eu não tenho não, cara Eu não tenho não, eu tenho quantos Ai, goste, goste, trava não, cuidado aí Ai, ai, ai Eu acho que eu vou morrer Eu tô aqui em cima na galetinha que eu tô te ajudando, Mike Valeu Onda 22, 22 vem o que? Maluco Eu gosto de mover e mover Deve ser o Fantasma É o Fantasminha? É, é ele mesmo Bom, no Fantasminha é só tu ficar de frente pros Fantasminha e atirar Enfim E isso não se encaixa no Ghost Mode, tá gente? No modo Fantasma, não Tem muita gente que chama, que... Que fica dizendo que meu clã é hack, é hack, é hack Tem as bichinhas verdes, olha lá Os cachorrinhos verdes É mesmo, que merda é essa, né? Então, né? Parece um assassino do mutante É, é verdade É um assassino meio transformado É É, deve ser um assassino zumbi, né? É, mas daí... Exato Me explica o que é essa droga dessa bomba aí Nossa, acabou minha bala de novo Ô, louco Tem alguém flandando, vai ter mix? Sério mesmo? É mix Então, gente, vocês estão ouvindo isso aí É... Bom Foda-se Nossa, o cara veio aqui do meu lado, explodiu E eu tava moscando Ah, Lorde Kit Magic é luxo Usei o app sem querer, que droga Eu tava com... Sei, cento Eu vi, eu só vi teu nome subindo Nossa Tem mais trinta e cinco aqui ainda Nossa, ele sai da segunda vida É, eu uso porque... Eu sei que eu vou ganhar mais Kit Magic mesmo Só ganha isso Vai ganhar dois Último vídeo que a gente fez aqui Eu ganhei a caixa de ouro e ganhei dois Kit Magic só E um escorrito Eu também Eu ganhei a mesma coisa Só que as últimas vezes que eu vim aqui Eu catei só o cristal com os moleques É, aquela RPK maldita Né? É das trevas, né? Aham Eu fiquei com o mimimi do Aldezer M12 Morri Ah... Ninguém tem ficha? Não Eu não ganhei ainda na roda Ixi Mas ele morreu de morrer mesmo ou ele vai voltar? Não, ele voltou Ele voltou Ele já vai morrer de novo Então para de morrer aí, gente Eu estou com um pouco HP, vou ficar dando olé no zumbi A maioria das pessoas vem nesse modo zumbi aqui para pegar arma porque não tem arma ou não pode colocar zp Ou não tem arma, tá ligado? E é bacana O ruim é que a z8, como a z8 é muito boazinha, ela não dá arma, né velho? Não, não pode falar isso não A gente... Não, é que a gente sabe que é liso Mas eu não estou mentindo Mas não pode... Então, mas não pode falar E... E... E eles não dão arma Eu lembrava que no NA Eu ia em uma, duas Já ganhava uma arma boa Que dava para ficar usando Por quê? Tem alguém gritando, né? Olha, tem uma grenade Olha, os bichão feios Porra, errei, as duas granadas, que droga Porra, me cercaram, velho Ferrou Para de morrer Esses bichinhos aqui são fáceis de matar, é só ficar atirando neles Eles têm um puta cabeça E dá bastante pontos Nossa, eu estou com zero vidas, velho Pô, eu vou ir atrás desse carinha que está flodando aí E dá ban nele daqui a pouco Tá me matando Eu mix isso, com certeza Daí vai ver o Yuri que está flodando, né? Ah não, vou lá e dá ban nele Pera aí Ai, que trágico Eu já vou morrer Não pode morrer, não Vou ficar aqui em cima Ah, acabou Ah, gente É burrice ficar andando em linha reta contra esses verdão Porque eles dão o speed deles e... Ai, ó Já chegou em você Ah não Ninguém tem vida aí pra ressustar o Rust? Nem nada Ah Bom, o Rust já foi embora, né? Não era pra acontecer, mas acontece Que legal Faço 140 pontos Se mato E ganho dois kit médicos E um pente extra Pra vocês verem Por isso que eu falei aquela parada Por isso que eu falei aquela parada sobre a Z8 Mas não pode Então, é A Z8 é boa Z8 pra caramba, cara Não, não Não fica pulando, não Fica circulando Só Jogou Nossa, acabou a bala Cara, eu jogo isso aqui todo dia Nossa Tá bom Então explica Eu não Depois só olha o meu KD lá em cratera É, tipo Não Só não olha o resto do KD Mas pode olhar a cratera, viu? Todo dia eu faço X1 nessa fase Eu também, pô Calma, cara Pô, babaquinha tá me chamando pra caralho aqui Alguém aqui é a K? Eu tô com a K Sem ser você, né Ah, eu tô Vou morrer É, contra os Red Jeans Não tem muita coisa pra falar Já que Bom Eles são os piores, né Ajudei o Lorde Vai que do teu lado também Te meteram uma porrada Ah, fiquei preso Eu vou aqui morrendo Ah, não acredito, cara Tomei hit pra esse lixo Posso aqui, velho Tomei hit também Toma, Red Shot, otário Ah, tô sem kit Tô sem porra nenhuma aqui Fodeu Então morreram Ah, droga Ah, droga Droga aí, cadê o Z? Pula aqui embaixo Ah, ferrou Acabou a bala Tem água ali do outro lado Ele pula nessa Ah, a gente tem que zerar, tá Pra esse vídeo ir pro YouTube É, acho que só vai ficar eu Então, fodeu Ó, cês tão com vida igual Opa, eu tô com 26 Ah, morri Eu tô com 100 Droga, AK não dropa, mano Eu acho que vou morrer Ah, fodeu Nossa, me protege, velho Sai, Mike Sai, Mike Sai daí, Mike Sai daí Merda, mata os verdinhos primeiro Eu vou morrer Joguei já a minha AK dragão pro chão Se eu morrer eu pego ela depois Então, né Que eu não vi que eu ia morrer Todo mundo sobe Sai daí Sai de baixo, todo mundo Eu enchi meu sangue já Uma bomba fazeria a festa aqui Eu tenho granada, mas é normal Deixa eu vou morrer, vai Cara, eu tô de deserto aqui Eu tô de anaconda só Já era Pô, minha bala Ah, fodeu É dragão aqui agora Ah, fodeu bonito, velho Nossa, olha isso Não acredito Esse vídeo também não vai pro YouTube Por que não fez um de MF Já tem bastante Mas Pro um PD, tá? Um modo herói Ah, mas modo herói Eu vou de W no modo herói Eu também É o que que ele falou? Eu vou de W Ah Eu acho que ouro Oh, não, não mata não Deixa um Deixa um Tem um monte ainda Ainda tem sete Alguém me ajuda, alguém me ajuda Socorro, socorro, socorro Ah, vou pular Ah, fudeu, fudeu, fudeu Nossa, matei o cara Acho que eu não tiro Eu acho que eu não cato Ouro É, eu acho que a gente não zera não, hein A gente não zera não, hein Já carregou todo mundo? Tem um aqui, ó Eu já tô aqui na gate E ele corre pra caralho ainda Ah, tem ilha perto do S A gente corre lá pra cima Vamos nessa Corre Vai, 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 vai Vai morrendo Aí, pessoal Como a gente tá em três pessoas Aqui, eu vou falar em três pessoas Uma fica na Gatling E as outras duas ficam aqui Enfrentando eles de cara Daí, caso a bala do Quem tá na Gatling Acabar E der tempo Como aqui não vai dar É, vocês revezam Não Não monopoliza A Gatling não Você tá vendo Acabou minha bala Acabou? É isso aí que eu falei, gente Só que ferrou Acabou minha bala A minha também Só tem a bala da cara agora Tá indo na guia Tá indo na guia Tá indo na guia Tá indo na guia Aumentou Só que eles ganham tudo Vai, dá pra ganhar, dá pra ganhar Ganhar Acho que eu morri Dá pra ganhar, dá pra ganhar Ganhamos Eu vou catar, como que fala? O próximo vai matar Mano, eu tô com sete de HP Eu vou carregar a vida Que não é que tá no boss Protegeu o Mike Queria granada Vamos nessa No boss Um tem que distrair os monstrinhos Um tem que ficar na Gatling E o outro tem que ficar distraindo a droga do chefão Vai, eu distraio o chefão Nossa, eu morri Ah, o Mike morreu Ah Ativa aí, Mike Alguma coisa O cara tava atrás de si Eu não vi, velho Ah, fodeu Que bosta Não, eu Mike, entra, entra, entra lá Entra lá Não dá, já tá na onda Ah, é verdade Que droga Fodeu Vai, o Gordi Cadê a ajuda? Eu tô matando os carinha aqui Eu tô tentando ir pra Gatling Opa, eu sei o que é isso Tô na Gatling Eu tô morrendo Droga, morre não, Lorde Sai daí, Lorde Eu vou usar kit Calma, filho Tem um monte aqui ainda Mata aqui, mata aqui, ó Nossa Peraí, tem carinho em mim também Matei Tem carinho em mim também Cadê o, cadê o chefão? Ih, vem em mim Fodeu Suta, eu peguei duas caixas de prato Quatro kit médicos Um kit médico daquele rosa E um pente extra pra pistola Show Quer coisa melhor que isso? Eu sou Ele não vai deixar eu sozinho aqui não, né? Z8 não te dá não Não, eu vou tentar sobreviver Vai pra Gatling, ô Lorde Eu tô indo Aqui tem um monte de monstro aqui Droga, eu não vou viver muito tempo não Com esse carinha atrás E eu não vou viver muito tempo não Putz, grila Não, 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 não Ah, droga, me acertou Putz, eu nobei pra caralho agora, hein User left your channel Putz Gatling Gatling Pula aqui embaixo que eu vou matar ele na faca To na Gatling Pula aqui embaixo que eu vou matar ele na faca Vou pegar um chão aqui embaixo. Puta, ele tá me acertando, que merda. O usuário se juntou no seu canal. Sai daí, Lorde, sai daí, Lorde, sai daí, Lorde, sai daí, não, droga. Fica na tela, fica na tela. Mata, mata ele que dá tempo, mata ele. Ele tá tirando o seu corpo morto, cara. Então vai, mata ele. Eu tô tentando. Vai, vai, vai. Ih, agora fodeu, tô sem bala. Pega aqui, ele tá atirando em mim. Vai, vai. Vai. Puxa um F ali, mata ali. Droga, eu tô sem F, peraí. Ah, droga, eu tô sem bala. Vai, mano, ele tá atirando em mim, velho. Quanto tempo você tem ainda? Eu tenho 20 segundos. Beleza, eu vou pegar bala. Droga, perdi vida. Vai, 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 vai. Vai, merda. Vai, filha da puta. Droga, ele vai pra mim. Ah, ele foi no C. Agora ferrou. Puxa um F nele aí. Não dá, eu só tô com faquinha. Eu vou pra Gatling. Já era. Ah, você vai sair da sala. Droga. Eu vou vim, depois eu vou vim vingar desse. Micro Galil, velho. Duas Micro Galil. Eu fiquei nervoso. Agora eu vou chamar o bando da RPK. Ah, eu quero ir também. Eu devia ter vindo de RPK, velho. RPK VIP? É. Ai, meu Deus. Ela é muito boa, porque... Cadê o ar? Vou falar com o moleque. Se ele deixa, eu vim com a RPK dele. Vai. Só falta um pouquinho, cara. Matou? Não, falta um pouquinho. Mano, não, não, não. Fiquei tra... Ai, caralho. Ai, 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 sai, 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 sai. Sai, capeta. Filha da puta. Morreu. Tô com 24 de vida. Mata, então. Nossa, só falta um tequinho, velho. Não, me acerta não, me acerta não. Isso, vou matar. Vou matar. Vai, vai. Morre. Ai, droga. Tem zumbi pra caralho aqui. Tem granada, tem granada. Por isso que é bom, tá? Sai. Cabloofit. Vou matar esse filha da puta. Ai, merda. Zumbi desgraçado. Vai morrer. Não, não, não. Sai, sai, sai. Droga, droga, droga. Sai, filha da puta. Vai, 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 vai. Vai morrer. Mãe, matei, porra. E aí, pessoal? Aqui foi Ghost matando essa porra de esse chefão desgraçado aí. Não. Quem ganhou mais vida, né? Tem que falar de mim aí. Com a não companhia do Mike, do Lorde e do Rust. Tá soldando de novo. Porque eles, eles, porque eles morreram. Ah, eu ranquei mais vida do boss. Qual é que é? O Lorde, ele tirou mais vida do boss que todo mundo. Eu ia falar todo mundo. É, eu sou, eu sou mito, né? Cratera. É, o Lorde é hack, né? Em Cratera. Luan, te atingiu. É, o hack.